Música Escola Infantil promove passeata Caxias da Paz. Centro Municipal de Cultura de Novo Hamburgo recebe o 23º Festival de Esquetes. E acompanha a procissão do Corpus Christi na cidade de São Leopoldo. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Jornal RS. Música Olá, está começando agora mais um Jornal RS. Procissão de Corpus Christi em São Leopoldo. Os fiéis ornamentaram a rua 1º de março neste último feriado. Acompanhe na reportagem da TV São Léo. Música Aconteceu em São Leopoldo no feriado de quinta-feira mais uma edição da procissão de Corpus Christi, que reuniu milhares de fiéis de 10 paróquias católicas do município. Eles acordaram cedo, cerca de 5 horas da manhã, e iniciou a montagem dos belos tapetes. Acompanhe na reportagem dos belos tapetes. O que a senhora está achando dessa procissão de Corpus Christi, o trabalho que o pessoal teve desde as 5 horas da manhã para montar esses tapetes belíssimos? Olha, é uma coisa que vem de muitos e muitos anos, né, isso é uma coisa, uma tradição, religião católica, uma coisa que eu devia, acho que o povo ainda não valorizou muito. De uns dois anos para cá, é que está acontecendo que o povo tem vindo às ruas e dá valor ao trabalho desses artistas, que são verdadeiros artistas, essas obras de arte que nós encontramos no chão. E também acho, uma judiaria que eu estive comentando com uma pessoa agora, que no momento que o sacerdote passa, esses tapetes são desmanchados. É um trabalho assim, só por alguns segundos. E eu acho que era uma coisa que poderia ficar o dia inteiro para ser admirado pelo povo. Ah, eu estou achando muito lindo os enfeites e bastante participativo naqueles que trabalharam, nas paróquias todas que trabalharam. Acho muito bom, muito bonito. A senhora já acompanha há quanto tempo? Ah, nem sei quantos anos já, muitos anos já, não tenho nem ideia. Desde que eu era solteira, onde nós se criamos em Santa Catarina, a gente já enfeitava assim. Que maravilha, povo de Deus, que alegria podermos estar celebrando nesse dia. E só temos Jesus Cristo e Eucaristia, né, Padre Vida? Porque tivemos alguém que deu um sim, que mudou a história, que mudou a humanidade. E essa é Nossa Senhora. Por isso vamos dizer, viva Nossa Senhora! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! 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 追! Viva! Viva! Espírito Santo, Viva! 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 Delmara Júnior, para a TV São Léo, uma emissora da Rede Comunidade de Televisão. Nesta última quarta-feira aconteceu a passeata Caxias pela Paz. Esta passeata foi promovida pela escola infantil Araciseibe, no bairro Jardim América. Além de homenagear os 124 anos da cidade, as crianças também passaram uma mensagem de paz. Saiba mais detalhes na reportagem da TV Caxias. Ainda na escolinha, começa a preparação. A turminha de 50 crianças entre 3 e 6 anos da Escola de Educação Infantil Araciseibe ajustou os últimos detalhes para a passeata Caxias da Paz. E segue a caminhada pelo bairro Jardim América na manhã desta quarta-feira. Duplas para não se perder no caminho. E sempre atravessando a rua pela faixa de segurança. A caminhada pela Paz aqui no bairro Jardim América segue animada apesar do frio. E o ponto alto é quando as crianças entregam aos moradores e também a quem está passando um balão. E esse balão tem uma bonita mensagem que diz o seguinte, nossos filhos merecem um mundo melhor. Para poder viver em paz, nós precisamos cuidar da natureza, ajudar a quem precisa, não jogar lixo nos rios e nas ruas. E para viver em paz, tem que ter amor por tudo que tem. A mensagem foi levada até para outras escolas do bairro. E a passeata rendeu ótimos resultados. Balas no mercado e muitos bombons que foram devorados durante o trajeto mesmo. E é claro que não faltaram abraços. Até eu ganhei. E como surgiu a ideia de fazer a caminhada? Surgiu em função do aniversário de Caxias. Ele está completando hoje, então, 124 anos. Em função desse aniversário, eu queria fazer uma homenagem diferente. Então, por que não trazer um pouco mais de paz, um pouco mais de amor? Para as outras pessoas. Quem estava na rua, na parada de ônibus ou até mesmo dentro do caminhão, gostou da iniciativa das crianças. E as várias mensagens nos balões foram aprovadas. É elogiável. Tem, inclusive, essas qualidades que mostra aqui. A gente faz um trabalho voluntário bíblico e essa qualidade é destacada na Bíblia. Bondade, amor, né? Então, a gente demonstra isso por nossas atitudes, pela maneira que a gente age, né? A coordenadora pedagógica da escola conta que, apesar de não ter nascido em Caxias, tem orgulho da nossa cidade. Enrolada na bandeira, tem que ser. Sempre no peito. Não sou caxiense, mas me acolheram de braços abertos, assim como muitas das nossas crianças também. Não são daqui e se sentiram em casa aqui com a gente, em Caxias. Então, nada mais justo do que essa homenagem. E mesmo que alguns balões tenham ficado pelo caminho e outros estourado, a semente foi plantada. E fica a mensagem de paz nestes 124 anos de Caxias do Sul e o carinho das nossas crianças. Parabéns, Caxias do Sul! E o Centro Municipal de Cultura de Novo Hamburgo recebe o 23º Festival de Esquetes. O festival recebe grupos de várias localidades. Acompanhe os detalhes na reportagem da TVNH. O 23º Festival de Esquetes de Novo Hamburgo, que vem ocorrendo desde o dia 16 de junho, está atraindo um grande público. A competição que ocorre no Centro Municipal de Cultura de Novo Hamburgo tem apresentações de grupos de diversas localidades. Um dos grupos competidores é o Leva Eu, que vem de Viamão para participar do festival. Igor Ramos, diretor do grupo, falou sobre a participação no evento deste ano. Claro, a participação do nosso grupo é representando a cidade de Viamão, que é aqui pertinho de Novo Hamburgo, e é o terceiro ano seguido que nós concorremos aqui. É um dos maiores festivais da região metropolitana, onde a gente se sente muito feliz em poder estar compartilhando e trocando ideias, informações, e principalmente a questão teatral, entre os grupos de teatro de toda a região. Então é bem importante esse festival aqui. E o que o teu grupo está trazendo este ano? Nós estamos trazendo um espetáculo inédito, que é um espetáculo bilíngue, que trata da importância do estudo da língua estrangeira, nas escolas e em todo o âmbito social, na verdade. Esse é um dos espetáculos. Eu estou trazendo também o da Secretaria de Cultura de Viamão, no qual eu sou diretor de cultura do município, que é uma farsa, o meu doce namorado, e também o grupo do Marista, do Colégio Marista de Viamão, que vem com uma farsa também com o médico à força. Esse grupo foi o que ganhou na categoria estudantil o ano passado, então nós estamos voltando com outro espetáculo. Então a gente vem com três espetáculos no mesmo festival este ano. O evento ocorre até o dia 22 de junho, sempre com sessões às 20 horas. A entrada para o evento deve ser feita através da doação de dois agasalhos. Transferido o baile de lançamento da São Leopoldo Fest. O evento, que ia acontecer na última quinta-feira, foi transferido para julho. Saiba mais detalhes na reportagem da TV São Léo. São Leopoldo Fest foi transferido à data do baile de lançamento da São Leopoldo Fest de 2014, que aconteceria hoje, sexta-feira, dia 20, na Sociedade Orfeu, em São Leopoldo. A transferência deve-se ao novo formato que deve ser estabelecido para a São Leopoldo Fest de 2014. O baile foi renomeado e agora chama-se Baile do Chope, e acontecerá também na Sociedade de Orfeu, no dia 29 de julho, às 20 horas, onde serão eleitas, ou melhor, escolhidas, a rainha da imigração alemã, princesas e também a Oma. Muito obrigado, São Leopoldo, vocês que já nos apoiaram e estão apoiando. Continue assim, porque nós precisamos dessas pessoas que estão aqui e virão novamente no ano que vem. Que venham todos. Muito obrigado e viva a São Leopoldo Fest do próximo ano. Viva! Viva! Delmar Júnior para a TV São Léo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. Um público de 100 mil pessoas circulou na FanFest, um evento que aconteceu em 7 dias na cidade de Porto Alegre. O anfiteatro Pôr do Sol foi o ponto de encontro de torcedores que, além de torcer pelo seu time, acompanharam shows e os jogos, as partidas da Copa do Mundo, em um telão de 80 metros quadrados. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em instantes com mais notícias pra você.